Saúde bucal é o tema do nosso bate-papo de hoje. Participam da nossa conversa, doutora Nube Nascimento, psicóloga e mestre em psicologia pelo UFRJ. Doutor Marcelo Pouto, dentista e mestre em dentística restauradora e materiais dentários pela Faculdade de Odontologia de Bauru, USP. Eu sou Ricardo Brasil, do Responsabilidade Social, está no ar! Doutora Nube, é um prazer enorme recebê-la aqui. Muito obrigado pela presença. Igualmente, Ricardo. Muito obrigada por ter me convidado. Doutor Marcelo, prazer enorme receber o senhor aqui hoje. Ricardo, o prazer é nosso estar aqui participando desse bate-papo. Agradeço muito ter sido lembrado. Então, vamos começar pelo começo. Como que se cuida da boca? Qual a melhor forma, a maneira correta de se cuidar da higiene bucal? Olha, a higiene bucal tem, na realidade, várias ações. A gente começa com as ações em casa, que são de escovar os dentes após todas as refeições. Não só aquelas refeições principais, tipo café da manhã, almoço e janta, mas até nos intervalos, quando a gente faz a ingestão de algum alimento. Posteriormente, nós temos que escovar os dentes, não só os dentes, a língua, a bochecha. E o uso do fio dental também é importante, porque o fio dental vai aonde as cerdas das escovas de dentes não vão. Aqueles pelinhos das escovas de dentes não alcançam todas as faces dos elementos dentais, todas as faces dos dentes. Então, é também importante o uso do fio dental e um bochecho também, enxaguatório bucal. Agora, é difícil, né? Será que todo mundo consegue ter essa rotina, principalmente a gente que trabalha fora, que está num lugar, está no outro, ter essa rotina de toda vez que comer alguma coisa, ter que escovar os dentes? É uma rotina a ser adquirida, né? Você pode levar o seu kit dentro da sua bolsa e uma oportunidade, após a ingestão do alimento, você fazer a sua higiene bucal. E também é importante você visitar o cirurgião dentista de seis em seis meses e manter uma prevenção, porque a prevenção é o método mais barato em todos os setores, né? Exatamente. Doutora Núbia, a saúde bucal influencia na saúde emocional das pessoas? Existe uma relação? Como é que é isso? Nós podemos dizer que sim, né? Porque a nossa saúde emocional, né? Ela está relacionada com a forma como nós enxergamos a vida, né? Então, dependendo de como eu enxergo, de como eu me vejo, de como eu percebo as situações ao meu redor, isso vai influenciar na minha experiência emocional e no meu comportamento. Então, por exemplo, se eu apresento, né? Percebo o mau hálito, a tendência é que isso me retraia diante do contato com outra pessoa. Então, por exemplo, isso pode influenciar a minha relação com outras pessoas, seja no âmbito mais relacional mesmo, né? De amigos, entrar em contato com amigos, eu posso me retrair. Como eu também posso me retrair quando eu estiver, por exemplo, numa entrevista de emprego, né? E é interessante que em diversas situações, às vezes, a gente acaba se bloqueando, evitando entrar em contato com aquela situação ou com aquele ambiente ou com aquela possibilidade, porque a minha imagem, a forma como eu me percebo, né? Seja porque eu não tenho todos os dentes, o meu dente está manchado, ou eu apresento mau hálito, isso vai influenciar, assim, na minha relação com o outro, né? E como eu vou me sentir, se eu vou me sentir confortável comigo, para até estar em contato com o outro. Agora, doutor Marcelo, o senhor falou em prevenção, né? Que é extremamente importante a gente trabalhar a prevenção. Queria que você desse umas dicas de como a gente pode trabalhar a prevenção no nosso dia a dia, nosso dia a dia corrido, de cidade grande, enfim, como que a gente pode trabalhar a prevenção aí, nesse sentido. Sim, a nossa prevenção pessoal pode ser feita da forma que eu esclareci, né? Na escovação, uso do fio dental, mas que você busque os serviços odontológicos para que você faça exames periódicos, porque se você fizer os exames periódicos, tudo que for detectado de pior na sua cavidade bucal vai ser detectado com uma certa antecedência que ainda vai dar tempo de uma cura, que seja ela em um nível até mais barato para você. Você pode ter uma cárie simples, que se você nunca for numa consulta, essa cárie pode se transformar num tratamento de canal, né? Pode se transformar depois numa extração de dente, e nós consideramos uma extração de dente, uma perda de um dente, uma verdadeira mutilação, né? Porque isso aí poderia ter sido visto lá atrás e ter paralisado, não é verdade? Então, às vezes, uma cárie muito pequena, você pode resolver com uma restauração, que as pessoas chamam, ah, fiz um, restaurei o meu dente, ou então obturei o meu dente, não é o termo certo, mas vamos falar o termo que as pessoas falam. As pessoas falam, vai obturar esse dente o quanto antes, para que esse problema não fique, assim, muito grande, né? Pior do que está no momento. Em relação ao que a doutora Núbia falou, eu tive várias experiências no decorrer desses meus 38 anos de odontologia, se eu puder contar um fato aqui rápido, pode, Ricardo? Pode. Que liga diretamente à psicologia. Eu estava numa comunidade em Araruama, conversando com várias pessoas, e tinha uma senhora, naquela época eu tinha muito menos do que eu tenho hoje, e ela era mais velha que eu, ela o tempo todo conversando com a mão na boca. Eu falei, gente, essa senhora, ela tem algum problema sério, e eu achei logo que era um lábio leporino. E depois da reunião eu chamei ela no canto, falei, a senhora sabe que eu sou dentista, eu já me apresentei, e a senhora deve ter algum problema que eu estou achando que é um lábio leporino. Ela falou assim, eu tenho 65 anos, eu tenho um lábio leporino, e eu nunca conversei com ninguém, desde que eu me entendo, sem a mão na frente e no ostro. E nós tivemos a oportunidade de encaminhá-la para a Bauru, para o centro de reabilitação que tem lá, ela fez as cirurgias, então ela foi inserida na sociedade que ela nunca tinha sido ainda, porque desde que ela nasceu ela estava assim, né? Então, quer dizer, uma coisa completamente voltada à psicologia, você vê quantas oportunidades de vida ela perdeu até os 65 anos de idade, né? O lábio leporino é algo que é simples para poder operar, reverter, ou é algo complexo? Sim, o que acontece? Quando detectado, inicialmente, isso é fácil detectar no nascimento, a criança que tem lábio leporino, às vezes afenda a palatina, ela não consegue nem se alimentar, ela não consegue mamar direito, porque existe uma comunicação da boca com o nariz, uma comunicação buco-sinusal. Quando ela está mamando, o leite sai, o alimento sai pelo nariz, e ela nunca vai ganhar peso, nunca vai ter saúde, até com a cirurgia. Então, identificando logo no início, procurando os centros, a gente tem aqui no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, o Hospital Nossa Senhora do Loureto, que faz esse trabalho, e é um acompanhamento de vários anos, porque a cirurgia que é feita, ela é feita agora e vai sendo feita de acordo com o crescimento facial, vai havendo crescimento até em torno de 21 anos, por aí, e aí são várias cirurgias, e você consegue resolver o problema, muitas vezes se torna imperceptível. Quais as doenças que a falta de saúde bucal pode trazer como consequência para a pessoa? Olha, existe uma frase que nós conhecemos, que é saúde começa pela boca. A saúde começando pela boca, aí você tem uma série de doenças que podem vir a acontecer pelo problema de você não ter a sua atenção odontológica, uma miocardite, que é uma coisa muito grave, pelo problema que você possa ter na sua gengiva, uma higiene, um processo inflamatório, uma doença gengival, porque as pessoas acham muito que o dente é o que importa. O dente é o que a gente mais vê, mas existe o suporte do dente, existe ali toda uma estrutura periodontal que segura o dente. Isso é muito importante. Isso é importantíssimo, e essas atenções têm que acontecer, inclusive na condição pública. Você chegar e ter como ir até um serviço público e ser consultado, ser identificado ali qualquer tipo de problema que você tem na sua boca, e isso ter a correção. Isso é um direito nosso. Então, eu vou aproveitar o gancho e vou ler aqui um dado que eu tenho, que é do Conselho Federal de Odontologia, que mostra que o Brasil tem aproximadamente 360 mil dentistas em atuação, o maior número entre todos os países, mas também tem a maior quantidade de pessoas sem nenhum dente na boca. O que o senhor atribui que a gente viva uma realidade tão dispare nesse sentido? É o preço? É muito caro ir ao dentista? E a grande parte da população não tem condições para isso? É, o que acontece é que também existe uma má distribuição desses profissionais, existe, mas só que o resultado dessa estatística é dentro do país, ok? Agora, o que existe também são as políticas públicas que não acontecem conforme teriam que acontecer. em um estabelecimento privado, com certeza, a odontologia não é barata, mas ela também não é o que era no passado, uma exorbitância. Antigamente, os produtos, eles eram muito importados, o qual isso ficava muito caro para você passar para o seu paciente. É o que eu falo para os meus alunos. Isso é coisa do passado. A gente não pode mais falar que hoje a odontologia tudo é importado, porque hoje em dia você acessa o computador, você vê o preço do material, o mundo está globalizado. O que é caro é todo o investimento que é feito de tempo de estudo, aprimoramento, investimento profissional, é profissional, lógico, pós-graduação, isso tudo fica caro e um conjunto muito caro. E, por outro lado, os serviços públicos não oferecem todo tipo de trabalho. Por exemplo, hoje, se você tiver algum problema, está com uma dor de dente, você vai a uma clínica da família, essa clínica da família vai, se for um tratamento básico, ele vai resolver na clínica da família. Caso não seja, ele vai te colocar numa fila de regulação, que é o CISREG. Ah, você tem que fazer uma dor que você está sentindo, seria uma dor orofacial. tem que extrair um CISO que não extrai numa clínica de família, você vai entrar com uma fila regulatória que é o CISREG. E existe também a má remuneração do cirurgião dentista no âmbito público. É muito mal remunerado. E a gente vem batendo hoje em cima disso, em cima de melhor remuneração. Você vê concursos públicos para vários municípios com um salário para o dentista de mil e poucos reais. O nosso Conselho Regional de Odontologia vem em cima disso, batendo, entrando em questionamento social. Ou seja, isso desestimula o dentista de ir para a rede pública. Na verdade... Com total certeza. Com total certeza. Pois é. A gente vai ter que fazer um intervalo agora, mas é rapidinho, fique com a gente, que daqui a pouco a gente está de volta. que é uma alimentação bem regada, em carboidrato, para poder trazer energia. Que a ansiedade, o estresse, nada mais é do que uma resposta do nosso organismo diante de um perigo, de uma necessidade, de uma adaptação. Então, se eu preciso me adaptar, eu preciso de energia para poder lidar com aquela situação. com aquela situação.